Assim que é Assim que é Várias coisas na vida qual eu aprendi Várias esquinas loucas quais eu convivi Vários parceiros meus já não estão mais aqui Eu sei Assim que é Moleque doido com muita fé Qual que é? Não leva o mar se liga até O jogo do dia a dia de quem vem da periferia Moleque pra cima e pra baixo com a pipa na mão Descanso A dona Maria que desce a venida pra comprar o pão do dia De porta em porta batendo pedindo pra ver Seus filhos comendo Eu observo daquela viela A realidade da nossa favela O povo quer paz O povo quer trampo Não querem mais ver seus filhos chorando De fome Chorando de dor Vão partir pro arrebento Se liga doutor Pede paz na TV Vive outra realidade Não sabe dos nossos problemas A dificuldade da comunidade Chega aqui Venha ver Se consegue sobreviver Comendo lixo Fuzo estragada Do lado de fora Tu ser asa Pega ônibus Lotado de manhã Cedo pra ir trabalhar Sem dinheiro da condução Marbita fria O banecão Fique no lugar Dos moleque de rua Só pra ver Como é que é Morte na tortura Humilhação Ser torturado Pelos gambé Pelos gambé Pelos gambé Pelos gambé Assim que é Assim que é Várias coisas na vida Qual eu aprendi Várias esquinas loucas Quais eu convivi Vários parceiros meus Já não estão mais aqui Eu sei Assim que é Assim que é Várias coisas na vida Qual eu aprendi Várias esquinas loucas Quais eu convivi Vários parceiros meus Já não estão mais aqui Eu sei Saio pela madrugada Caminhando Na minha quebrada Cigarro aceso Freja na mão Tranquilo Aguava baseada Me falam do mano Que foi exilado Tava sem dinheiro Ficou revoltado A fita caiu O bagulho deu errado Falei pro moleque Ficar sossegado Mas só quem paga O veneno tá ligado Morte estrutura Esporte e cultura Botar confiança Nos filhos da rua Correr e tempos A lutar e vencer Fazer mais bonito No novo amanhecer Oba oba Acheque lombou Já traga a saúde Força pro vovô Pa congar a coragem Atrás dos seus sonhos Transparência Nos olhos dos humanos Muita saúde Amor e esperança Um bom futuro Pra nossas crianças Todas quebradas A bênção de Deus Que ilumina os caminhos seus A ponta da sul A ponta da leste Do interior e o litoral Do nordeste A todas quebradas Do nosso Brasil Levanta a cabeça Fermão Tio Fermão 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 Assim que é Assim que é Várias coisas na vida Qual eu aprendi Várias esquinas loucas Com as quais eu convivi Vários parceiros meus Já não estão mais aqui Eu sei Assim que é Assim que é Várias coisas na vida Qual eu aprendi Várias esquinas loucas Com as quais eu convivi Vários parceiros meus Já não estão mais aqui Eu sei Assim que é Assim que é Várias coisas na vida Qual eu aprendi Várias esquinas loucas Várias coisas na vida qual eu aprendi Várias esquinas loucas quais eu convivi Vários parceiros meus já não estão mais aqui Eu sei, assim que é, assim que é Várias coisas na vida qual eu aprendi Várias esquinas loucas quais eu convivi Vários parceiros meus já não estão mais aqui Eu sei, assim que é, assim que é Várias coisas na vida qual eu aprendi Várias esquinas loucas quais eu convivi Vários parceiros meus já não estão mais aqui, eu sei